Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade e o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance e em várias outras corretoras, se você quiser conhecer aí essa oportunidade, ver como ele funciona enfim, acesse o segundo link, tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo Sabemos que a demanda por saques nas corretoras de criptomoedas tem aumentado bastante e por conta disso, a Binance está começando a realizar algumas ações atípicas vejam isso daqui, por exemplo Tether coordena com Binance conversão de 3 bilhões de dólares em USDT na blockchain Tron para Ethereum então a Tether, responsável pela emissão da stablecoin USDT, anunciou que vai coordenar um swap de blockchains no valor de 3 bilhões de dólares o objetivo é converter o valor da rede Tron, a TRC20, para a rede Ethereum, a ERC20 que é muito mais popular e mais utilizada por usuários e segundo a empresa, a oferta total da Tether não será alterada então a Binance está fazendo o envio para o pessoal da Tether, eles queimam a versão Tron e reenviam para a Binance em versão ERC20, ou seja, na rede da Ethereum então está havendo uma demanda maior, assim, e diga-se de passagem, não é uma demanda que faz muito sentido porque a rede Tron é uma rede mais rápida e com taxas mais baratas só que em meio à incerteza de mercado, o pessoal acaba voltando aí voltando-se para as alternativas que estavam no mercado há mais tempo como, por exemplo, a questão do Ethereum e como existe ainda toda essa história de possibilidade de centralização da Tron porque é uma empresa que está por trás da Tron, do TRX, enfim existe toda uma dúvida que gera dentro desse setor por conta disso daí você soma esses fatores com uma corrida a saques que está acontecendo nesse momento normalmente o cara, quando ele vai guardar dinheiro em uma carteira ele prefere trabalhar com ERC20 a maior parte das carteiras já tem compatibilidade nativa com ERC20 você não precisa fazer nada agora, muitas vezes, quando você quer trabalhar com a rede Tron você tem que também converter converter não, você vai ter que ou instalar, no caso da Ledger, se não me engano, você tem que baixar para instalar a aplicação compatível com a rede Tron no caso da Metamask, por exemplo, que é uma carteira de navegador você tem que adicionar o contrato TRC20 não são ações difíceis de se fazer mas, tecnicamente, são ações que exigem um grau ínfimo mas é um grau a mais de ação que você tem que realizar e as pessoas talvez não estejam dispostas a fazer isso então, junta tudo isso, está havendo aí uma queima massiva e uma espécie de parceria da Binance com a Tether para que haja essa queima e essa conversão de tokens Brasil pode ganhar liderança econômica com a implementação de CBDC em 2024 então, o argumento que a galera está falando é olha, o Brasil é o país do futuro o Brasil é o país que tem toda a chance de ir para frente de espontar no mundo e ser um exemplo e sim, eu penso que o Brasil tem essa chance porém, o controle populacional tem toda a chance também de começar mais ou menos que por aqui claro, na verdade, na China já começou mas lá é como se fosse um tubo de ensaio para aquilo que vai acontecer no resto do mundo como diz o meu amigo Temístocles mas, no geral, sim, o Brasil tem um potencial muito grande a gente só não sabe se a corrupção vai deixar a gente ir para frente e ainda, se a gente for para frente eu penso que a gente vai para frente no sentido do Estado ir inchando cada vez mais e depois disso a gente começa a regredir, regredir, regredir gente, para quem não sabe a Venezuela, ela foi uma potência mundial a Venezuela, ela foi um país extremamente rico um país conhecido por seu desenvolvimento extremamente rápido por ser um país excepcional e assim, deu no que deu então, eu penso que, para um país crescer com vários anos de investimento e trabalho duro é possível que isso aconteça mas, para um país simplesmente regredir é muito rápido é pouca coisa que precisa acontecer para desestabilizar uma economia como, por exemplo, a economia aqui do Brasil então, eu penso que essa história de CBDC não vai vir para resolver porcaria nenhuma uma ideia, mais controle populacional que está vindo aí sobre a gente o próprio eu não gosto muito de entrar nesses assuntos quando a gente fala aqui a respeito de Brasil e tem gente aí você pega, por exemplo aquela questão lá do Kanye West ele foi lá e começou a propagar um monte de coisas e teorias mirabolantes da conspiração e tudo e ele chegou a dizer que e ele tem uma ideia de que os judeus são malvados são ruins e existem vários grupos que pensam dessa maneira eu, inclusive, estou em um grupo do Telegram que acredita que tudo que é de ruim no mundo pelo menos a maior parte é oriundo dos judeus esse grupo se chama Derrubando as Pedras Guia Derrubando as Pedras Guia da Georgia eu faço parte desse grupo porque eu gosto de muito do que eles falam não que eu concorde com tudo que tem lá mas o que acontece é eu não acredito que os judeus eles são responsáveis por tudo que há de mal eu acredito que os judeus têm extrema influência no mundo então, muito que há de ruim e muito que há de bom acabam originando aí dentro do povo judeu então, eu não acredito que eles são os malvados e os maléficos aí da população daí, quando você observa por exemplo, o Brasil o Brasil, gente o Brasil ele foi arquitetado para ser uma espécie de de nova Israel de de nova pátria só pra você ter ideia existem hipóteses dessa galera que eles levantam que o Brasil é a Israel que Minas Gerais é inclusive lá de onde o rei Salomão tirava o ouro e tudo mais só que não eu acredito que Israel Brasil foi projetado para ser a versão paradisíaca dos judeus tanto é que o próprio nome Brasil é um você trocando as letras vira o nome Israel né só trocando o B viraria um E enfim daí você vê a origem da maçonaria tem aquele tem o símbolo do próprio deixa eu colocar aqui então o símbolo da maçonaria né é o chamado compasso e o esquadro enfim mas tecnicamente né qual que é o símbolo de Israel é esse símbolo aqui então a maçonaria em si ela não porque o símbolo é igual mas o símbolo é um dos indícios que leva ao entendimento de que a maçonaria foi fundada diretamente pelo 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 judeus né como se fosse um braço de um segmento do judeus daí você vê por exemplo o símbolo do Brasil que que é o símbolo do Brasil se não né o próprio símbolo do olho que tudo vê né poxa obviamente daí você pega o nome Brasil também é o anagrama do nome Israel é você vê aqui os sobrenomes né por exemplo meu sobrenome é Costa é um sobrenome de judeu convertido ao catolicismo os judeus que entraram aqui no Brasil eles inclusive existem relatos aí de que eles falsamente teriam convertido convertido-se ao catolicismo para poder serem aceitos aqui nessas terras eles acabaram influenciando muito do que aconteceu então não que eles são os malvados é que eles são extremamente influentes quando é para influenciar para o bem eles influenciam para o bem quando é para influenciar para o mal eles influenciam para o mal mas não que um judeu especificamente é responsável por todo o resto daquilo que aconteceu pelo menos é o que eu acho mas voltando aqui a esse ponto de que o Brasil pode ganhar liderança econômica com a implementação de uma CBDC eu penso que o Brasil ele meio que foi programado para ser um epicentro mundial em alguns aspectos então a vinda da CBDC só está fazendo o dinheiro virar digital se a gente não tivesse o dinheiro digital aqui das terras tupiniquins efetivamente o Brasil ainda seria esse epicentro em vários aspectos só que no mundo não existe um grupo um único grupo que visa o controle populacional na verdade a gente tem um conjunto de grupos que querem esse controle que brigam entre si em determinado momento esses grupos eles acabam se unindo e trabalhando juntos você vê o caso por exemplo do Lula e o seu vice-presidente eles não eram inimigos em tempos passados e se você for ver ambos são de esquerda mais um é uma esquerda mais internacionalizada que toma conta de certas regiões do mundo e o Lula é aquela esquerda mais fora de São Paulo mais América Latina que tem uma pegada diferente então no fim das contas o controle populacional está para chegar aqui nas terras tupiniquins e existem diversas frentes que querem esse controle e o Brasil é um país que é alvo de muitos desses desses grupos por conta das imensas riquezas que temos aqui então muito obrigado por assistir e antes de ir embora manda aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente a gente a gente E aí